Qual é a chance de Carlos Eduardo compor a chapa com Fátima Bezerra? Olha, eu posso falar do trabalho que eu qual é o meu objetivo nesse trabalho, entendeu? O meu objetivo e o objetivo da governadora é trazer Carlos Eduardo para ser candidato ao Senado sim, agora essa é uma decisão que vai passar ainda pelos partidos, pelo conjunto Então a governadora e o senhor querem isso Sim Peraí, só um instante É rapidinho Desculpa, mas peraí O senhor está dizendo que a governadora quer Carlos Eduardo E isso é uma questão que está, o quão está fechado Eu e a governadora queremos Carlos Eduardo nessa aliança Foi mais ou menos assim Aí eu quero saber, quando o senhor fala isso até me corrija se eu estiver errado mas eu percebi em nome da governadora se isso é até um aviso para fechar portas a outros pretendentes para esse posto para o Senado Não, deixa eu dizer uma coisa para você Eu sempre nesses meses todos vocês vão me dar razão aqui ao final de tudo isso Vocês percebem que na oposição é um congestionamento no Senado de nomes para o Senado Sim E no nosso campo para o Senado nós não tínhamos nome os nomes colocados fora o nome de Jean Paul era só o nome de Jean Paul chegou o momento que o presidente Lula colocou o nome do senador Garibaldi Mas assim o espaço não tem esse congestionamento Então não é um fechamento de pauta É que está chegando o momento das definições e nesse momento existe dentro do partido os que defendem o nome de Jean Paul como sendo o nome para o Senado e existem os que defendem que o partido não pode fazer uma chapa puro sangue e nesse caso para a gente o mais confortável é trazer o nome do PNT E nem foi nem muito propagado né Raimundo é